Com o maior orgulho vos apresento aqui o prémio do nosso primeiro lugar pela empresa Melhor Comercial. Uma prova fantástica, 6 km, fecha um bom ritmo. Vim acompanhado aqui com os meus colegas de loja. Eles são os grandes culpados por ter participado nesta prova e acho que hoje foi um dia fantástico. A B2Run regressou ao Mel Arena em Lisboa e mais uma vez o Aki esteve presente na maior corrida das empresas. É uma oportunidade para rirmos juntos. Juntamos aqui pessoas de vários sítios, alguns colegas que vieram de loja, outros colegas que vieram da sede. Encontramos-nos aqui todos, convivemos. Depois durante a corrida é um esforço físico, mas também sabe bem chegar e cumprimentar toda a gente e ver que as pessoas conseguiram chegar ao fim. E portanto faço um balanço muito giro da nossa participação, gostei muito. Muito engraçado o espírito entre a própria equipa do Aki, mas também a envolver-se em todas as empresas e a puxarmos-nos aos outros. Muito engraçado, gostei muito. Gostei muito, foi a primeira vez que participei e acho sinceramente que faz falta mais iniciativas destas. Seja corrida, desporto no geral, seja convívios. Estas iniciativas são sempre muito entusiasmantes porque de facto favorecem muito o nosso espírito de equipa que já é forte e com este tipo de sítios torná-lo ainda mais forte. Por isso acho fantástico e este ambiente está de facto sensacional. Está uma equipa super engraçada, super motivada, mais do que o dia de hoje. Foi super giro o ambiente que se viveu antes do dia de hoje. Estava toda a gente entusiasmada com o Bit2Run. Não interessa quem chegou em primeiro, nem quem chegou em último, mas é muito giro o ambiente que se vive aqui. O ano passado já foi e este ano igualmente está a ser. É bom ver que o AQ é um excelente exemplo de uma empresa virada para o desporto e que propõe aos seus colaboradores a prática da atividade física e que incentiva. Portanto, tem sido ótimo. Gostámos muito que estivéssemos entusias nas duas edições. Esperemos que seja uma das empresas âncora nas futuras edições que a Bit2Run está para ficar e contamos com o AQ no futuro. Aqui é pode correr!